Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje eu trago pra vocês Contest of Champion World Torneio dos Campeões, Marvel Torneio dos Campeões galera, mais um jogo de mobile, certo? Eu quero anunciar nessa semana, a semana mobile galera, a gente vai fazer 5 vídeos de 5 jogos distintos, 5 jogos mobiles E eu quero saber a opinião de vocês em relação a esses jogos, o que vocês acham de estar acontecendo, estar realizando aí uma série deles no canal Qual vocês gostaram mais, qual vocês gostariam de ver uma série, vocês vão me dizer através de like, através de compartilhamento e através de comentário, certo? E de view, claro, ah esse aqui é um item muito raro, difícil de encontrar, mais difícil ainda de obter, tá aqui na tela pra continuar Vamos seguir aqui a história, deixa eu ver aqui, o volume tá bom, tá bom, tá bom Mas o colecionador dedicado vive pela emoção da caçada, o peão Wolverine, versão selvagem e moderno Galera, aqui a gente vai habilitando os heróis e vai colocando eles num tabuleiro, uma espécie de tabuleiro, né? Que esse colecionador aí usa como se fosse uma peça de xadrez e os heróis viram um brinquedo Ele vai brincando como se fosse um Yu-Gi-Oh! de super-heróis, malucão, sinistrão E o jogo é de luta, isso que é o mais absurdo, o jogo é de luta galera, mas a parte jogável é luta Mas é como se os heróis estivessem num grande tabuleiro, a gente ganhou a Gamorra, muito bom O Hulk e o Deadpool, irmão Landrovski, muito bom Eu joguei isso aqui uma vez, tinha ganhado o Spider-Man Spider-Man é bolado né galera, mas enfim, é o herói que vem agora, não posso reclamar não, é o que eu gosto também O Hulk, Deadpool e Gamorra, pô, aí sim Paciência meu amigo azulado, eu não vou ler esse monte de história não galera Se você quiser ler, vocês paralisem aí e lê, porque é muita história cara, eu vou deixar rolando né, assim vai aparecer todas, não vou pular Mas aí se vocês quiserem, vocês paralisem e lêem, fica mais legal Vamos lá, vamos lá, Capitão América, para vencer o turno dos campeões, você precisa primeiro dominar as noções básicas Comecei de novo galera, tomara que dê certo, é melhor jogar usando ambas as mãos Até porque não tem como fazer diferente né Você é louco, você é louco rapá, deslize para direita, olha só mano, aperta e segure Na esquerda, para defender Olha esse Venom que forte cara, esse Venom está muito forte velho, esse Venom está extreme, esse Venom está extreme Aperta e segure para a direita Repulsa Blast, lembra do Marvel vs Capcom, eu adorava jogar Capitão América Vamos lá, vamos bater nesse, ô maluco, ô maluco Defende, 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 defende Defende, toma louco Ataque especial, vamos lá Repulsa Blast, nossa senhora Final Justice Muito bom, justiça final Capitão América Galera, digam aí para mim, qual o jogo desses da semana mobile que vocês vão querer ver que vocês gostariam de ver uma série no canal, começando pelo Marvel Torneio dos Campeões, vocês gostariam de ver além disso, claro, a interação de vocês está confirmada, quem puder jogar o jogo aí, a gente está se adicionando nas redes sociais para estar conversando trocando itens é tudo nosso, galera, você sabe que aqui o canal de vocês não tem essa de estrelinha não, não tem essa de não me toque, é tudo nosso galera, uuuuh vamos lá, Marvel Torneio dos Campeões mano, bora se carregar banta aí o celular está pelando, galera eu acabei de gravar um Jurassic World e estava na febre para gravar vídeo para a galera, vai ser agora obter 50 malotes esse cristal, tá bom olha lá galera colecionador, a gente tem um cristalzão dá umas travadas vamos botar ele ali vamos ver quem vem quero ver quem vem toque no cristal, para, parar nossa, está travando muito acho que vou dar um tempo para eu voltar daqui a pouco está travando muito nossa, Spider-Man Homem-Aranha é clássico acho que para todo mundo vem Homem-Aranha eu acho que só eu estou viajando acho que para todo mundo vem Homem-Aranha porque é assim eu não é capaz a segunda vez que vem Homem-Aranha agora vai ver Wolverine acho que é para todo mundo na verdade aqueles heróis do início acho que nem eram meus era só do primeiro estágio para parar né você não vai parar nunca quem vem quem vem é o Wolverine é isso aí mesmo é repete eu pensei que não pensei que eu tinha tido o sword é o Wolverine e o Homem-Aranha mesmo mano tá bom não vou reclamar não vamos lá vamos fazer o primeiro estágio aqui vamos ver se a gente consegue fazer porque está travando muito o celular lembrando que eu comprei um tablet novo já está para chegar a gente vai dar uma melhorada isso aí eu espero né espero tinha que ter o resfriamento os celulares não tem resfriamento por isso que eles ficam assim eles não são feitos para ficar muito tempo né a equipe de Kang aguarda você mano então tá bom não pode clicar no pular senão vai pular a história é para a galera e a galera não vai ver eu não vou ler eu não vou ler porque demora muito vamos clicar aqui alguns diálogos eu vou ler né alguns alguns são legais os heróis assim ó selecione seu campeão contra o Homem de Ferro vai vai é o Homem-Aranha mesmo Homem-Aranha boladão lá lá galera ready deseja ir para a esquerda ah tá bom opa ó ó ó esquiva 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 top vem 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 no filme eles foram eles foram amigos né e agora ah aguenta não aguenta bebe leite Homem-Aranha Homem-Aranha não Homem-Ferro Homem-Ferro nossa senhora um um triz arre no filme eles foram amigos né aqui o bicho pega fio ó spidey haha xp ganhei xp pra caraca isso aí mano isso aí mano boa galera ó segundo evento galera a gente vai enfrentar o Hulk cara vou enfrentar com Homem-Ferro ó tem pra curar esse aqui tá esse aqui tá o nosso Homem-Aranha tá tá em desuso né em desuso recebendo transmissão e aí Hulk 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 é bonitão olha bonitão hein fortão verdão um pedaço de mau caminho Hulk mano ó o Hulk Hulk e o velho Wolver quem ganha quem ganha galera quem normalmente no GB no HQ quem ganha é quem tem mais popularidade tá ligado né olha lá galera vamos lá que é o seguinte opa 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 ui não tem defesa vai 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 agora combo 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 especial nossa combo cuidado 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 volta volta pra trás agora abriu a guarda ai 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 volta 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 pra trás abriu a guarda de novo vai 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 ai 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 volta 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 vai de contra volta não apanha pro Hulk não porque o Hulk é sinuísta cara volta 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 o veneno agora abriu a guarda agora soca hi 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 é o primeiro episódio não vai dar muita zica né velho vou vir e perder pro Hulk acontece todo dia né no hqn pelo menos não beleza galera conseguimos aqui ó recompensa de conclusão de missão a gente pode aprimorar os campeões a gente pode fazer um monte de coisa eles vão mandar a gente aprimorar os campeões todos galera ó a gente vai aprimorar vou aprimorar o Homem-Aranha que é o meu herói preferido quem não sabia agora tá sabendo aí Homem-Aranha é o meu herói preferido vamos clicar vamos clicar e vamos subir de nível isso ai neném Spider-Man nível 2 mano porque é nóis é nóis e o jacaré é um bicho tá ligado e aranha também né era pra se pavar lá ó a gente pode lutar a gente tem cristais tem campeões a gente vai lutar porque eles estão mandando lutar né ver missões tem os diversos tem o Mod Alliance ó galera que gosta aí de clã e os eventos de missão vamos ver missões missão a gente tem aqui ó missão do Capitão América aqui a missão do não dá pra ir acho que é do Nova Nova Super Pun não é Super Puns esse cara é isso ai mesmo esse outro aqui eu não sei esse verde esses de baixo aqui eu acho que é o Arqueiro ou não não, não é Dead Blue e Homem de Ferro Ato 2 Tensão Fim de Jogo e Rebelião que legal cara que legal aqui são as missões do jogo vamos ver a rendição Homem Aranha vamos iniciar a missão necessário nível 3 vamos iniciar só pra ver como é que é tá ok colecionador o jogo acabou pelo contrário Homem da Bandeira o torneio vai começar eu lembro que o Capitão América não queria jogar eu e meus amigos estão indo pra casa ele quer prender o colecionador o colecionador meio que enfeitiça ele pra ele ter que disputar o torneio tá ligado olha olha aí olha aí Black Panther o Justiceiro e o Capitão ali velho vamos clicar aqui pra ver o que que rola ele é um XP ganhou um negócio ali um Black Teco e vamos enfrentar o Black Panther vamos lá vamos lá Pantera Negra aguente firme minha cabeça um zumbido dentro dela Capitão meu eu me rendo ao torneio tá vendo eles são hipnotizados cara muito louco galera a gente vai enfrentar isso aqui e aí a próxima luta vai ficar pro próximo episódio se vocês quiserem mais Marvel Torneio dos Campeões hein não esquece de dar a opinião de vocês aí boa galera começou a porradaria vamos Black Panther cuidado que o Black Panther ele é contrário do Hulk ele ele é mais fraco mas ele é mais rápido ai 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 opa oh malucão já em combo já vai pro combo tô eu nem pôr o cheiro bom galera então tá essa foi a última luta desse vídeo tá porque senão a gente vai ficar jogando isso aqui o ano todo muito bom né beleza então me digam aí galera é o seguinte eu quero saber de vocês se vocês querem mais Marvel Torneio dos Campeões um vídeo não compete com o outro não quer dizer que se vem Marvel não vai vir o vídeo de amanhã o outro não quer dizer isso pode vir os 3 pode vir até os 5 ao mesmo tempo talvez né o 3 dos 5 talvez porque essa semana vai acabar muitas séries a gente vai colocar outros no lugar certo então eu preciso da opinião de vocês digam aí se vocês querem mais é pra dizer se vocês querem mais Marvel Torneio dos Campeões como like compartilhamento e comentário não é pra dar dislike se você não quiser entendeu não precisa dar dislike não galera não precisa pelo amor de Deus não faça isso dá like se você gostou do vídeo e se você quiser e compartilha por favor clica no sininho pra receber notificação visite o canal e se você quer mais Torneio dos Campeões fala aí embaixo aí cara eu quero mais cara gostei certo então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram bora dar like compartilhar e se inscrever grande abraço e valeu o o Tchau.